Salve pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman. Tá um fim de tarde chuvoso, agora que diminuiu mais, tá? E olha só, gente. O gatinho desaparecido depois de quanto tempo, dona Maria? Um mês. Um mês, sumiu, voltou pra casa, né? Pensou que ele tinha morrido, tá vivo, tá só o ossinho, ó. Já deu uma ração, né? Água. Eu não sei se ele vai querer continuar aqui. Mas será que é um milagre de Natal, dona Maria? É milagre de tudo. Então ele voltou, ó. Tinha sumido. E tá aí, né, dona Maria? Sim. Espera que ele não fuja mais, né, dona Maria? Eu também espero que ele fique quietinho aqui em casa. A vantagem é que ele não fugiu. Ele foi dar uma volta e não voltou mais, né, dona Maria? É. Geralmente os gatos vão embora. Mas tá, então tá. Tem alguma coisa pra comer aí, dona Maria? Tem. O quê? Tem... Assim de comer. E pra finalizar, temos o quê, dona Maria? Gelatina. Gelatina. A gente podia terminar o vídeo sem comer alguma coisa, né, dona Maria? Não. Então vamos lá, ó. Gelatina, dona Maria aprendeu a fazer, tá? Nossa, essa tá boa, hein, dona Maria? Segura aí o prato. Passando rápido aqui com vocês. Falar do gatinho. Ó. Tá bonito, hein? Hum. Hum. Muito bom, dona Maria. E pra finalizar... Olha aí, pessoal, dia 22, dia que o gatinho voltou, e o dia que eu comi uma gelatina de... Que, dona Maria? Cereja. Cereja. Muito boa. É isso aí. Tamo perto do Natal. Feliz Natal já adiantado, né? Pra vocês aí. Valeu. Tchau, dona Maria. Tchau. E tchau. 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 Obrigado.